No último sábado nós estivemos aqui participando da comitiva presidencial do Presidente Lula aqui em Boa Vista. Vemos em Brasília com a delegação de ministros e ministras. O Presidente Lula teve a oportunidade de visitar a Casa de Apoio ao Índio, a Cazai. E vemos um momento importante para o governo enorme aqui no estado de Roraima, nessa região. A gente pôde perceber o estado de degradação que o governo enorme teve vivido aqui. E a partir daí nós recebemos a delegação de ficar aqui no estado de Roraima, inclusive de fazer uma inserção no território, de participar de algumas operações. E nós pudemos presenciar realmente o estado de calamidade que o território vive, é um cenário de guerra. A nossa unidade de saúde indígena, o nosso povo base de Sulocu, assim como a nossa casa aqui em Boa Vista, são praticamente campos de concentração. Como um cenário de guerra, requer de fato muitos esforços. O Ministro da Saúde conseguiu colocar uma equipe de coordenação desse cenário de crise aqui em Boa Vista. Nós estamos, inclusive, preparando um relatório para ser apresentado a nossa ministra, Nisa Trindade. Nós acreditamos que pelo menos, acho que mais de mil indígenas do governo enorme nesses viologias foram resgatados. Eu estive no território, quando eu falo de operação de guerra, não é figura de linguagem, é todo momento pousando e decolando aeronaves, trazendo e levando pacientes grátis. Então, nós estamos aí, primeiro, pensando numa intervenção... Uau!